Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou Osmar do canal Sapataria Sérgio Pana aqui no YouTube e hoje eu vim falar pra vocês sobre a Semana dos Sapateiros. Nós preparamos um kit muito bacana pra sortear pra alguns sapateiros aí do Brasil afora. Não sei quem vai ganhar, mas pra você ganhar, claro, você tem que seguir as diretrizes aí do nosso canal, tá bom? E pra ficar bacana esse kit, pra ele ficar melhor, nós recebemos agora uma caixa que veio lá da Casa Romeu, loja de produtos pra sapateiros lá em São Paulo, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os meios de contato da Casa Romeu, onde você possa comprar sua cola, sua tinta, sua linha de costura, seu solado, tudo que é da área de sapataria, tá certo? Então aqui embaixo vai estar o Instagram da Casa Romeu, site de vendas, WhatsApp pra contato pra que você possa ligar pra lá e comprar os seus produtos. Então a partir de hoje o canal Sapataria Sérgio Pana está fechado com a Casa Romeu. A Casa Romeu se tornou um dos nossos parceiros aqui no canal, dando esse suporte e fazendo com que as nossas dicas, as nossas informações cheguem até você. Agora eu quero saber o que eles mandaram pra gente. Eu vou abrir essa caixa e vocês vão ver tudo o que eles mandaram pra gente. Aqui pessoal, vocês podem observar, Osmar Santos mandaram pra mim, Rua Maria Teresa Bernardino, tá aqui meu endereço, o remetente é Casa de Coros Romeu Limitada, tá bom? Então esse é o endereço da Casa Romeu, onde eles mandaram esses produtos pra gente. Eu tô curioso pra saber, quer dizer, inclusive até minha canetinha, ó, é da Casa Romeu, que eles mandaram pra mim. Eu vou descobrir o que tem aqui dentro, tá? Deixa eu ver, deixa eu abrir isso aqui que eu tô curioso pra saber. A maioria desses produtos aqui é pra vocês, vocês que vão ganhar esses produtos. Uau, que legal! Que bacana pessoal, olha só. Olha, caneta da Casa Romeu. Ou seja, vocês também vão ganhar canetas da Casa Romeu. Olha aqui, tem mais canetas aqui, ó. Mais canetas da Casa Romeu. Certeza eu vou mandar pra vocês também essas canetas, tá? Tá aqui, canetas da Casa Romeu. Vamos lá, aqui parece que tem bloquinhos de nota, ó. Bloquinhos pra vocês anotarem, ó. Despedido do cliente de vocês, algumas observações, se vocês quiserem. Fazer um rascunho, tá aqui. Casa Romeu, olha aí. O endereço completo, site, tudo direitinho. Dá uma olhada. Freeza aí, olha aí. Pra você que quer comprar produtos pra sapateiro. Esse é o endereço em São Paulo, tá? Em São Paulo, Casa Romeu. Tá bom? Freeza aí. Ok, vamos lá. Tem vários bloquinhos de nota. Vou mandar também os bloquinhos desse pra vocês. Misericórdia, escorriu, vai ser caro. Oita, negócio pesado. Tá aqui, ó. Mais canetas. Tá aqui. Essas canetas aí eu vou dar pra mais pessoas, mais sapateiros aí que precisam. Aqui é o limpador de tênis. Vai pra vocês também. Ó, limpa tênis, couro e sintético. E aí eu vou usar ele, vou testar ele, vou falar com vocês aqui. Qual o resultado, se eu gostei desse produto que eu ainda não utilizei. Agora eu vou usar ele e vou mostrar pra vocês aqui no canal a qualidade dele. Vou falar com vocês, tá bom? Mas já vai pra vocês. Então pode ter certeza que vocês já vão ganhar esses produtos. Aqui tem um gel limpador de couro e sintético. Vocês também vão ganhar esse produto. Lembre-se que a Casa Romeu que tá mandando esse aqui pra vocês, ó. Produtos personalizados da Casa Romeu. Produtos exclusivos da Casa Romeu. Vocês vão ganhar. Aqui tem brilho instantâneo preto. Esse aqui é brilho instantâneo preto. Esse aqui é gel limpador de couro e sintético. Esse produto eu já conheço, ele tem uma qualidade muito boa. Esse aqui eu ainda vou fazer um teste. Eu creio que sim. Ó, preto e café é o brilho instantâneo pra couro. Beleza, pessoal? Então esses produtos também vão pra vocês, tá? Vão pra vocês. Muito obrigado, Casa Romeu. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando aqui no canal. Vocês não sabem quanto eu tô feliz com esse resultado. Tá? Com vocês estão estendendo essa mão aí pra apoiar o nosso trabalho. Pra apoiar os sapateiros, os novos sapateiros que estão começando, que precisam desse apoio. A Casa Romeu se prontificou com maior alegria. Me deu a maior atenção e mandou esses produtos pra gente dar pra vocês. Muito obrigado, Casa Romeu. Aqui tem até couro, ó. Pele de couro e couro macio. Pra que você possa fazer um revestimento. Borrachinha pro salto, capa fixa. Olha só. Isso aqui vai pra vocês. Olha aqui. Que legal. Vai pra vocês também, ó. Vários tamanhos. Preta. Aqui tem bege. Ó que bacana, gente. Aqui tem muita capa fixa. Aqui tem algumas máscaras, tá? Algumas máscaras aqui da Casa Romeu. Eu não vou abrir. Pra não ficar pegando. Mas eu vou deixar aqui. São máscaras. Vou deixar aqui do lado. Aqui. Esferas. Odorizadora. Esse aqui é pra, provavelmente, você colocar na sapateira. Neutralizador de odores desagradáveis. Vamos lá. Aqui tem linha preta. Aqui tem mais outro. É... Outro... É... Neutralizador de odores. Esse aqui é bosque. E esse aqui é oceano. Tá vendo? Oceano e bosque. São de essências diferentes. Aqui tem linha preta. Que também vai. Aqui tem mais máscara. Da Casa Romeu. PVC. Cola PVC. Que vai pra vocês. Cola PVC de 300 gramas. Possivelmente, essa cola aqui é da Casa Romeu. Vou dar uma olhada depois. Mas, possivelmente, é uma cola personalizada da Casa Romeu. Deve ser muito boa essa cola. E aqui, tem outra cola. Cola forte. Que é a cola de sapateiro pra coros, solas e borrachas. A cola forte Romeu. Aqui tem 700 gramas, possivelmente. Beleza? E essa cola também vai pra vocês, tá? Também vai pra vocês. Então, tá aqui. Todos os produtos da Casa Romeu. Aqui tem mais capa fixa. E aí E aí É isso aí, meus amigos. São esses produtos doados pela Casa Romeu, que vão chegar até você, que vai participar do sorteio, tá bom? Então, o nosso kit de produtos agora fica avaliado em aproximadamente R$400,00 de produtos. Então, quem ganhar esse kit, certamente vai ficar muito feliz, tá bom? Muito obrigado à Casa Romeu e muito obrigado a vocês que acompanharam esse vídeo até agora. Espero que vocês gostem. Fique atento em nossas redes sociais para que a gente possa estar entrando em contato com vocês para qualquer coisa, tá bom? Fique atento. Comunidade no YouTube, nosso Instagram, arroba sapataria sergipana, Instagram da Casa Romeu, tá certo? Fique atento para que você não perca nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Um abraço a todos e até mais. Fique atento.